O Banco Central está com má administração de situações como essa, como a situação também no passado das bandas. A Comissão de Fiscalização não funciona. A Comissão de Fiscalização não funciona, a indecisão... E há uma solução, por exemplo, se discute muito, e há anos, aquela questão de um Banco Central independente. Independente de quem, meu companheiro? De quem? Pergunta, independente de quem? É o Presidente da República, do Congresso. Não, me diga, existe algum Banco Central independente do Presidente da República e do Congresso? Olha... Independente do sistema financeiro. Amigo, tem que ser independente, é dos golighters desse país, independente do sistema. Você acha que o Federal Reserve, numa ameaça destas, é independente do Congresso? Imagina-se, o Congresso convocaria. E vamos nos entender. Os congressos do mundo controlam a emissão de títulos da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida por conta do Tesouro, sem pedir licença ao orçamento. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentíssimo. Faz o que lhe dá na telha. Na telha. Individa o Tesouro. Sem pedir licença ao Congresso. Você conhece algum Banco Central que faça isso? Eu não. É o único. Dois. Proscatina. Pega um banco destes, falido, que já vem desde o cheque voador. Há quanto tempo foi esse escândalo do econômico? Tomou alguma providência? Nenhuma. Você conhece algum Banco Central do mundo? O Congresso, deputada... Que deixa uma coisa dessas ocorrer. O nosso Banco Central é totalmente irresponsável. O que precisa não é que ele seja independente. É que ele responda politicamente ao Congresso e publicamente através do Conselho Monetário. Sabe há quanto tempo o Conselho Monetário está reduzido aos três ministros? Desde o plano. Ora, tudo bem no plano, tudo bem. Porque não se pode... Mas depois do plano, já lá vai quanto? Um ano e lá vai de massa. Deputada, o que o Congresso Nacional pode fazer? Será apenas composto em três ministros. O que que eu...